Opa, fala, tranquilo, Omar, The Final Battle, mais um vídeo de Dragon's Dogma, e a quest desse vídeo é a única quest que sobrou, é a The Final Battle, que é justamente a luta contra o dragão, preparação, preparação para essa quest, o que eu fiz, qual foi a minha preparação, Blast Error, para variar um pouquinho, Concarus Periapt, e eu vou utilizar o Liquid Van, que é o seguinte, você toma essa parada aqui, você fica com estamina infinita por um tempo, entendeu, então, para descer panko panko no dragão até enjoar mesmo, dar porrada mesmo na cara dele, deixa eu ver o que eu tenho aqui, bastante Periaptes, Beleza, antes de, de, a gente enfrentar o dragão mesmo, a gente tem que falar com o Dragon Forge, ele fica, eu tô aqui no Idbluff Tower, deixa eu mostrar aqui no mapa, o Idbluff Tower, eu já tinha um Port Cristo aqui, a gente tem que falar com o Dragon Forge ali, em Rio, Figurino, no, no, vamos lá, vamos correr que não vou matar nada, Cara, a gente só precisa falar com ele, ele vai entregar um, um, um pergaminho lá, um, Batman, esqueci o nome do negócio, E vai te dar, Pong Knowledge, seu Pong vai ganhar Knowledge de lutas contra o dragão, ó lá, Draconium, babababibi, ele também te dá uma armadura, ó, você usa que seu Pong ganha Knowledge sobre como lutar, contra, né, os dragões, E também, a Dragon Letter Vash, que eu particularmente não vou usar, agora sim, a gente vai, dar o, 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 a Firestone, para a Bartha Craigs, cadê, aqui, que é lá em Great Wall, onde fica o, o, o Dragão, ok, olha só como que tá meu personagem, eu já virei o Ranger, agora eu sou Ranger, tô com a vocação 7 ali, minhas skills são essas, defesas, Ah, meu dano tá, no arco, 414, né, o meu Pong tá, 200 e, 613 de Magic, né, olha só o que eu fiz também, no meu Pong, é, como ele é mago, eu só coloquei Buff Dark Affinity, porque dá, o Dark, o Gregory, o Dragão, ele é fraco contra Dark, coloquei o Rayanodain, que é a magia de cura, Spell Screen, que dá uns buffzinhos de defesa e tudo mais, cura, ali é o Ray, é, Halidon, que é pra tirar porcaria, câncer, pra tirar essas coisas, deixei duas magias de fogo ali, que são magias ofensivas, mas, no duro, no duro, ela só vai servir pra poder dar suporte mesmo, dar buff, curar esse tipo de coisa, e eu trouxe somente um Pong Fighter, porque o caminho até o Dragão tem alguns monstros que são um pouco mais complicados, e tem uma Quimera também um pouco mais complicada, bom, é isso, a luta contra o Dragão, é, é bem padrão, ela é dividida em partes e tudo mais, é uma coisa bem, cinematográfica e tal, você vai voando, né, pelas costas do Dragão, e, não tem bem assim como, ah, detonar, detonar a luta, né, é bem padrão, eu vou tentar derrubar o Gregory, matar ele, logo na primeira parte da luta, vai ter uma parte que ele vai colocar a cabeça assim pra fora, vai ficar só, é, bafurando, eu vou descer, porrada nele até dizer chega, provavelmente, de Ranger, é, eu vou conseguir derrubar ele, Assassin também derruba, eu acho que todas as classes derrubam, conseguem derrubar ali no, no, na primeira parte do, do, da luta, eu só fiz de Ranger até agora, dessa forma, matando ele ali no, no começo, se você aí fez com alguma outra classe, bota aí nos comentários pra gente saber, as magias que você utilizou pra poder, as skills que você utilizou pra poder, derrubar ele na primeira fase do, da luta, beleza, aqui é tipo, no início do jogo a gente tem uma frasezinha e vem o Savan ali, né, que é tipo o tutorial do jogo, agora é a nossa vez, a gente que é o Warism, vamos confrontar o Dragão, a gente ainda tem inimigos por aqui, deixa eu, pedir um help aqui da, da Ema, tipo, a Ema, viajou ali, em vez de buffar a minha arma, esses Saurians aqui já são um pouco mais, mais fortes, é isso, agora ela vai jogar o Dark Affinity na minha arma, melhorar um pouquinho o meu deck, ou não, né, ela preparou o Dark Affinity ali, mas, ah, jogou, 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 cadê ele? Spell Scream, pra poder aumentar a defesa, a porra toda, vai, melhorou bastante, meu irmão, eu tô pesadão, vou passar essa armadura pro, o pom ali, pra poder liberar um pouquinho de peso, beleza, você pode colocar também, um pom mago, role Affinity, porque, você vai matar muito rápido, os Hellhounds que tem aqui, né, mas, você viu que, o de Dark funciona bem aqui, contra os, contra os Saurians, mais bombados, não vai funcionar tão bem, contra essas Arpias aqui, na verdade, não funciona, fora, as Arpias malditas, se torna sua, em uma área de atenção, cadê a Arpia? vamos presó, porra, acima. Caraca, arpia é um bicho nojento, cara, sério, caraca, 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 Atenção! Atenção! Foi difícil de abrir. Atenção em números do reason Atenção em números do reason Cine Stone Cara eu lembrei de uma parada nada a ver Hehehe Lembrei de Samurai Shodown 2 Eles não vão falar? Eu vou dar atenção! Atenção! Se eles atacarem, ataque! Os maus ricos voem em todos Vocês ouvirem! Eu tenho! E decat E decat 10 flachadas Espero que vocês tenham atento como em outros Pega! Atenção! 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 Uma abertura! Opa! Veio um aqui, enxerido. Ema! Por favor! Dark Magic na minha arma! Ih, caiu! Se fodeu! Ah! Caralho! Voltou! O Renascido do Inferno! Ah! Caralho! Voltou! O Renascido do Inferno! Tem que ter cuidado! Eu odeio você! Eu odeio você! O que você acha? Eu odeio você! Em qualquer momento Defender no escudo Beleza, spells CREME Agora eu vi uns bichos mais chatos Que tem aqui Que são os Hellhounds Eles conseguem ser mais chatos que as Harpias Veja Veja sua energia Beleza Fique-o! 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 Hellhound Ó lá Hellhound Vou tacar o Tô jogando essas bombinhas aí, esses tracks, velho Que Deixa atordoado O trackzinho aqui, o Death of the Blast É o bicho que é paradão assim, só olhando, não faz nada Vai ter um chatão aqui Cadê ele? Ó lá ele lá Nossa, na lata Cara, que uma bolada de fogo A galera desceu Porra, meu irmão Vamos descer então, né Opa, o Dorgan segurou ele no chão Loucura, hein, Dorgan, muito obrigado Nós temos triunfou Nós temos triunfou Perdão Eu estou ouvindo suas ruas Buff, Emma Buff, Emma, joga buff Vacila não, joga buff Hô Isso Buff, buff, Emma Isso Muito obrigado Agora sim Estamos chegando na Chimera Mas é uma versão mais bombada da Chimera Ela está aqui Cara, vamos deitar logo essa Chimera Eu não vou ficar muito de conversa afiada não, cara Logo dar a porrada Vamos deitar logo essa porra dessa Chimera Logo pancada, meu irmão Que que é Ranger Maldito do leão, cara Deu um grito Eu saio capotando Eu acabo isso Especializado O irmão está indo É o que está atingindo É o que está atingindo É o que está atingindo É por que você está atingindo Você vai ser um avante que se atingindo Você vai atingindo Fica bolhoso, meu irmão. Ok, chegamos agora. O dragão ali, atrás daquele portão. Vamos abrir aqui as portas. Há um save game aqui. Acho que o jogo já vai fazer um save game automático, mas... Por precaução, eu vou salvar ali. Beleza, só lembrando também que o final do jogo da Strike eu fiz... Eu fiz em live stream, eu usarei o jogo em live stream. Eu acabei tomando copyright no conteúdo do ACG, você tá com a parada toda. Então não vai rolar isso no vídeo, tá? Eu vou matar o dragão e o final não vai aparecer. Senão eu acabo tomando... Dando problema no vídeo. Vamos abrir aqui. Tem que ficar em pé na parada aqui pra poder abrir. Opa, falta mais um ainda. Coisinha chata, vamos aqui. Não é aqui? Ah, tá ali. Burro. Tá meio aqui. Beleza. Vai rolar também uma conversa do dragão com o nosso personagem, né? Na hora da ACG isso vai ficar gravado. Eu só vou deixar... Só vou deixar a CG até aparecer meu par romântico. Aí o personagem... O NPC que eu vou terminar o jogo. Aí eu vou cortando. Ah, outra coisa. São dois finais, tá? Eu vou fazer os dois finais aqui. As duas opções de final que você pode ter aqui no Gregório. O que é o seu objetivo aqui, Arisen? Se você pudesse viver, você não teria nada mas correr e esconderse. O que é o seu objetivo aqui? Mas então, me diga o que é o homem. Foi a princesa mesmo. Como tinha... Foi uma desconfiada. Tá ali, ó. Bom, o dragão, ele te oferece duas saídas. Uma, você faz um acordo com ele, deixa ele quieto, vai embora, larga o teu par romântico pras trevas aí, e vira o duque de granças, né? Você vira o novo duque da parada. Ou você cai na porrada com ele. Mata ele. Sacou? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai dar as costas, vamos embora, vamos largar a princesa pras trevas aí, né? E depois a gente faz a outra opção, que é dar a porrada nele. Tá? Tchau. Bom, vai aparecer aí, você vai virar o duque da parada, vai aparecer uns créditos ali, e o jogo vai te derrubar pra essa tela aqui. Você dá o retry. Retry. Aqui, ó. Você vai voltar pra entrada ali, indo falar com ele. No momento que você fizer isso que eu acabei de fazer, vai destravar uma conquista, um troféu, se estiver jogando no Playstation. E você fazendo a luta contra ele também, vai ter uma outra conquista, né? Vamos lá, agora vamos cair na porrada com ele. Eu não vou nem me mexer, eu só vou pedir o buff. O que é certo. Ele é fraco contra o Dark, então. Beleza. Vamos pra porrada, meu irmão. Vou rolar a ceninha aí, que eu vou cortar pra não dar problema. Agora, meu irmão, rum Forrest. Bem padrão, bem padrão a luta desse jeito. Agora você vai correr aqui com ele atrás. Correndo, meu irmão. Nesse momento aqui, você vai ter uma oportunidade de bater. Até deu o fight back ali na quest. E é aqui que eu vou tentar derrubar ele. Já pra finalizar a luta aqui. Vamos ver se eu vou dar conta. Vou equipar Blash Arrow. Eu já tô com o buff de Dark. Periaptis. E estamina infinita. Liquid Vamo. Ok, agora é porrada na cara dele. Assim que eu puder enxergar. Ó, 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 ó. Ó o dano. Ele fica lerdão. Porrada nele. Porrada nele. Porrada nele. Cuspiu. Vai cuspir o fogo? Atrás da pedra aqui, ó. Não cuspiu. Vou ficar atrás da pedra. Aí. Não sei se vai acabar os periaptis. Vou comer mais aqui. Só pra não... Vou ficar sem e já arrebentar com ele. Acabar com a... Ah, já era. Ele vai morrer. Ó a minha estamina descendo. Ah! Já morreu. Agora é só dar o tiro de misericórdia lá no coração dele. Acabou a luta. Final Battle. Aí. The Final Battle completa. Tá. The Dragon is Slain. Agora habilitou a nova quest que é a Warm Welcome. Já vai continuar aqui no post game. Acabou não. Acabou não. Já tem mais coisa. Pra esse vídeo, obviamente, vai ficar somente o kill do dragão. Como eu falei... Ó. Vocês vão ver aqui que eu também vou ganhar o equipamento forged, né? Tá aqui, ó. Dragon's Vane e um Dragon's Blink. Meu equipamento aqui também vai estar todo upado com... Ó lá. Dragon forged. O que mais? O item... Essa espada aqui. Cadê? Você guarda, tá? Isso aqui é fundamental. Não, 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 não. Pura away. Você vai fazer isso, mas você vai fazer isso depois. Guarda isso no baú. Bom. Então tá aí. Olha só. Repetindo. Como a luta de dragão é... É padrão. É igual pra todo mundo. Eu não vou fazer a luta... A... A todas as... As fases da luta, entendeu? Tipo... Fica aí pelo menos um... Um desafio aí pra você dar conta de matar que nem eu matei ali. Todas as classes dá pra... Acredito que todas as classes consigam detonar o dragão do jeito que eu detonei ali. Logo na primeira parte. É só você usar periapte, enfim. Pega a magia mais bomba que existir do... Da classe que você tá... Que você tá jogando. Mete periapte, Nico de Ving, que nem eu fiz ali. Desce Coco. Desce Coco. Não se esqueça de levar um mage ali com... Com Dark. Com buff de Dark. Que, meu irmão, dá muito dano. Então é isso. É... Antes de finalizar o vídeo. Eu vou responder a dois comentários que eu separei. Que foram comentários de inscritos, né? Nos vídeos de Dragão's Dogma. O primeiro comentário vai aparecer... Os dois vão aparecer aí. O primeiro já tá aparecendo, né? Como eu lê. Por mim tirava Ken. Óbvio Ken, né? Ficar olhando pra esse homem feio aí, tá louco. Aí... Brincadeira. Tá de boa Ken. Só a parte do homem feio. Que é verdade. Irmão. Eu sou lindo demais, velho. Lindo demais. Sem inveja, hein? Sem inveja. Sou muito bonito, velho. Valeu aí por comentar, cara. Vamos pegar o próximo comentário aí. Que é um elogio. Eita, vai aparecer aí em cima. Tá escrito. Melhor desonado de Dragão's Dogma. Valeu, Romano. Eu que agradeço a você, cara. E a todo mundo que assiste meus vídeos aí. Que curte e compartilha as paradas também. Dá um trabalhinho fazer os vídeos, né? Que a gente tem que jogar também. E é isso. Agora sim. Qualquer dúvida, crítica, sugestão. Coloca na seção dos comentários aí. Compartilha essa porra. Que deu trabalho. Se inscreva no canal. E é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.